E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo jóia? Então, eu vim do trampo hoje de boa, fui pegar o busão, é, quem chama de busão fazer o que, né? Fui pegar o busão, o que acontece? O busão me atrasa meia hora, velho. Ô raiva que eu tenho de atraso, eu sou um cara pontual, sou muito pontual, eu tenho ódio de atraso, tenho um odião mesmo de atraso. Muito, muito ódio mesmo. E falando de atraso, quem é que se atrasa muito? É, mulheres, é óbvio que mulheres, né? Mulheres sempre se atrasam. Aí uma vez eu saí com a menina de boa, ela falou, ah, vamos assistir um jogo de futebol? Falei, aí, vamos, né? Beleza, naquela intenção, pá, vamos ver o jogo, depois dar uns beijos, mas mentindo, não vou lá, enfim. Aí, beleza. Tô lá, o jogo era quatro horas, aí três e meio eu mando a mensagem pra menina, e aí, beleza? Tudo bem? Ela, já saí de casa, tô quase chegando, tô aqui no metrô. E beleza, falei, então, beleza, vou pro metrô, esperar, né, pra gente pegar a van, e dar a van e a gente ir pro metrô. Aí, beleza. Quando dá quatro horas, em ponto, o jogo ia começar quatro horas. Ah, menina, não, tô chegando, me espera aí. Você acredita que a menina veio chegar cinco e meia no metrô, na hora que eu cheguei no estádio, foi pro juiz apitar o ponto final. Meu, fiquei com a raiva dessa menina, cara. Fiquei com ódio dessa menina. E ela com aquela cara mais limpa. Ah, desculpa, me atrasou um pouquinho, achei que fosse igual o show. Ainda bem dizer que é igual o show, se ela não sabe que futebol pro homem é sagrado. Você deixa tudo, mas futebol você não pode se atrasar, meu. E ela pensando que é igual o show, que marca ela pra uma hora e começa duas horas depois. Dá muita raiva, velho. Mulher é sempre assim, mulher se atrasa pra caramba. Meu, a mulher fala bem assim, você vai pro cinema com a mulher. Falei, marquei também pro cinema, você vai pro cinema com a mulher. Ah, o cinema é oito horas da noite. Chega oito horas da noite, ela tá fazendo o que? Tá fazendo o cabelo ainda, você abre com a beleza, ela tá fazendo o cabelo. Quando chega nove horas, ela tá fazendo as unhas. Dez horas, ela tá vestindo a roupa. Você sabe que mulher pra vestir roupa é assim, né? Ela pega lá todas as roupas do guarda-roupa, tudo, experimenta trezentas, depois fala, ah, tô sem roupa nenhuma pra vestir. Você vai olhar a cama cheia de roupa. Mulher é desse jeito. Mulher é foda, gente, isso aí, meu. Aí, quando eu vou pro cinema meia-noite, eu falo, ah, meia-noite não dá mais, não. Ela quer ir pro cinema meia-noite. Mas, cara, muito pode falar o que for, mas a gente não vive sem mulher. Mulher é bom demais. Irrita pra caramba. Mas é o melhor, velho. Mulher é demais. É assim mesmo, desse jeito. E tem que continuar sendo assim. A gente tem que suportar.